Aqui está mais um grande desafio colocado ao sistema tático de Ruben Amorim de três defesas. Desta vez pela frente o cada vez mais aguerrido Vitória de Pepa. É uma equipa que está a crescer da defesa para o meio campo. Mais atrás o timing de corte de Mumin e no meio campo a saída para o jogo com agressividade de recuperação e chegada à frente de Alfa Semedo. É no entanto uma equipa que tem um volume ofensivo muito grande mas pouco golo. Nesse sentido um jogador importante a aparecer nesta altura pela definição de passe e de remate na ala ou no centro é Rochinha. Muito forte a aparecer para o remate. No Sporting a posição mais em aberto neste momento é a posição número 8 entre Daniel Bragança mais de saída curta ou Mateus Nunes mais de saída em condição de bola para o ataque. Neste jogo frente a esta difícil vitória talvez Mateus Nunes seja o melhor jogador para defrontar a equipa de Pepa.